Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Francisco e este é o canal da Easy Girl Studio. Já lá vai o mês do último vídeo que nós fizemos aqui no canal. Eu sei que é muito tempo, mas felizmente temos tido algum trabalho, tanto na parte de vídeo e fotografia, como nos nossos trabalhos do dia-a-dia. Eu, como cozinheira, e a Filipe é fotógrafa, mas tem um trabalho à parte do que nós andamos a fazer. Ela é fotógrafa no estúdio, ela tem um estúdio de fotografia e é lá que ela passa a maior parte do tempo, porque tem muito trabalho também. Nós temos tido muito trabalho e então os únicos vídeos que eu acho que encaixam aqui no canal neste momento, porque não temos tido tempo para fazer outros vídeos mais criativos, é mostrar o que andamos a fazer. Por isso mesmo, hoje no vídeo vocês vão ficar aqui com um vídeo que nós fizemos para uma agência imobiliária, que é a Just Property. Este vídeo foi bastante engraçado e gostámos muito de o fazer. Foi-nos pedido para fazer um outdoor, um cartaz para ir para as ruas, e depois sim um vídeo que relatasse esse outdoor para o website da empresa, da agência imobiliária. A Filipe ficou encarregue de fazer o outdoor. Ela fez no Photoshop um outdoor super criativo. Vocês se virem aí na rua, no outdoor, a dizer e você já tem a sua, foi a Filipe que o fez. E eu fiquei encarregue também com a ajuda dela de fazer o vídeo. E fomos nós todos que criámos o conceito do vídeo, criámos o conceito da pergunta do outdoor. Por isso foi muito difícil para nós fazer este tipo de trabalho, porque também puxamos um bocadinho pela criatividade, não só pela parte artística, de vídeo e fotografia, mas este trabalho teve um acrescentozinho de criatividade, de publicidade, que não é de nada a nossa área, mas eu acho que neste mundo audiovisual nós temos que ter um bocadinho de tudo e saber um bocadinho de tudo, porque o vídeo e a fotografia têm que ser coisas criativas e se fizermos igual aos outros, caímos sempre na rotina e fica tudo sempre igual. Por isso eu vou vos deixar aqui com o vídeo. Espero que gostem. Comentem aqui nos comentários o que é que acharam do vídeo, o que é que acham do nosso processo criativo, do que é que acharam desta nossa ideia. Eu sou o Francisco e este é o canal da Easy Girl Studio. Espero ver-vos aqui brevemente, porque eu tenho ideias de vídeos, só que não tenho mesmo tempo para gravar. Como vocês sabem, eu tenho uma câmera nova, temos lentes novas, queremos mostrar essas lentes, queremos mostrar a câmera e queremos fazer outros tipos de vídeos, viagem. Há tanta coisa na cabeça, nós queremos fazer tudo, mas o mais importante é trabalho, porque ninguém vive do ar e nós temos que trabalhar. Eu espero bem que esteja tudo bem com vocês, comigo está sempre tudo bem. Até ao próximo vídeo. Sou o Francisco, tenho 30 anos e estou numa idade crucial para arranjar uma casa. Se eu já tenho a minha, já. Se eu tivesse um corte para cada uma, eu gostava até mais para um lado, mas fica à noite, se calhar ia sentir vida de falta. Ter que sair de casa pira ao ginásio. Ter um ginásio em casa é que era. Eu gosto de coisas novas, gosto de aventuras. I love Portugal. I really would like to live here. Também não quero uma casa assim rústica, mas uma casa moderna no campo é o ideal. O espaço que mais gosto numa casa é a cozinha. O meu sonho era mesmo ter um ginásio em casa. A minha casa do sonho tem que ser perto do mar. A nossa casa do sonho é um estúdio, o quê? Só se for para ti, só, não é? Só. Dois estúdios, dois. Posso dizer que a cozinha é o coração de uma casa. E tem que ter um quarto de visitas. Eu adoro receber visitas. Nós já dividimos o quarto há um ano inteiro. Desde que me esqueci. Já. E tem que ter um quarto há um ano inteiro.